Oi pessoal, eu estou aqui no meu closet e eu acabei de fazer um vídeo mostrando o meu closet e eu vou aproveitar e mostrar e fazer o tour pelo meu banheiro também. Então se você quer conhecer o meu banheiro, vem comigo! No tour pelo closet eu mostrei pra vocês que a entrada era aqui, né? Esse é o meu closet e onde eu estou aqui é o meu quarto que eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando é que não tá pronto nada, quase nada pronto, então não dá pra mostrar. Então aqui, ó, entrando aqui é o meu banheiro, que falta a porta, ó, vocês estão vendo que precisa... Já encomendei, ela demora mesmo pra eu chegar, então tá sem porta. Então aqui, ó, virando aqui, eu tô dentro do meu closet, ó, tá vendo? Aqui é o meu espelho e aqui é o banheiro. Então eu fiz a clarinha assim, daí tem o chuveiro aqui, ó, que a gente toma banho, quer dizer, nós não tomamos banho aqui ainda porque não tem box. Então se toma banho aqui molha tudo, a gente toma banho no banheiro. Quando a gente tava fazendo esse banheiro, eu pedi pra eles fazerem esse buraquinho pra colocar shampoo, eu acho que fica mais organizado, mais fácil. Daí tem a privada e aqui é a pia. E vamos lá na privada. Aqui, gente, a descarga tem duas descargas, pra número 1 e pra número 2. Essa aqui é pra número 2 e essa é pra número 1. E muita gente fala que a minha privada é um pouco diferente porque ela não tem... Ela não vai até o show, né? Mas ela é assim. Vou abrir aqui pra vocês. E aqui, essa tampa, você faz assim, ó, e ela desce bem devagarzinho. Isso é ótimo porque a gente não se assusta tanto. E daí tem um lixinho. Esse lixinho é só pra, tipo, rolo de papel higiênico ou alguma coisa que não possa ir pela privada. Porque nós jogamos aqui, eu acredito que seja na Europa inteira, porque quando eu morei na Irlanda era a mesma coisa. Na Inglaterra é assim também. E aqui na Alemanha é assim, você joga o papel dentro da privada. É feito pra isso. Então... E daqui, aqui eu coloquei essa mesinha que eu comprei na Ikea. Que, na verdade, ela é de jardim, assim, de sacadinha. Mas eu achei super bonitinho e útil pra colocar aqui. Daí tem essa plantinha aqui que é artificial. E aqui algumas toalhas de rosto. Lá embaixo também. E ali embaixo. E aqui fica uma bagunça de cabelo que quando chegar a minha penteadeira, essa bagunça vai tudo pra lá. Aqui nessa pia, eu ia fazer embaixo com o marceneiro. Mas eu vou esperar, porque fica muito caro. Então eu tive que improvisar. Daí eu comprei esses dois gaveteiros na Ikea, que é de escritório. E essa banquetinha no meio eu já tinha. Então eu improvisei dessa maneira. Então tem as gavetinhas aqui, ó. Tem desodorante, coisas de dente. Aqui tem alguns cremes. Daí aqui tem coisa de corpo. Aqui tem algumas coisas de cabelo. Daí aqui nessa gavetinha tem minis, cremes. Olha quanto. Nessa daqui tem coisas do marido. Essa daqui tem coisas íntimas de mulher. E essa última, ops, essa última eu não posso, porque é brinquedinho. E aqui embaixo eu tenho essa banquetinha que eu guardo toalha de banho. Eu guardo tapetinho. Aqui eu guardo pasta de dente, sabonete de mão. Eu não deixo nada na pia. Procuro eu não deixar, né? Aqui são sabonetes de rosto, cremes. E fica tudo guardadinho, escondidinho assim. Aqui, gente, é meu espelho, que eu também comprei na Ikea. Eu, futuramente, eu quero mandar fazer um espelho inteiro nessa parede aqui, ó. Que, aí eu comprei esse daqui também, ó. Que ele vem assim. E ele faz assim. Ótimo. E aqui tem essa janela, que dá lá pro jardim. Ó, meu jardim. Não está pronto. E aí, virando aqui, a gente tem essa visão. Bom, gente, foi esse o tour pelo meu banheirinho. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Não se esquece de me seguir lá no Insta, no Facebook. Vou deixar o link aqui embaixo. E é isso. Beijão pra todo mundo e até o próximo. Tchau.